Mas aí, na final de 86, você teve a primeira grande decepção torcendo pro Palmeiras, né? Meu filho, anos 80, decepção toda semana. O patrocínio do Palmeiras, na época, deveria ser decepção. Mas essa de 86, todo mundo achava que ia ganhar, não ia? Ah, ia, porque tinha um time maço, né? Tinha o Werder Aleixo, tinha o Mirandinha, só que... Vocês assistiram aquele documentário sobre o 12 de outubro? Não, não assisti. Falando sobre o Campeonato Paulista? Não, não. Então, eles contam de final de 76, quando o Palmeiras ganha o último título, até 93, os 18 anos da fila. Sim. E contam as famosas parmeiradas, todo ano, né? Essa é a maior delas? Cara, olha, o Palmeiras fazia um campeonato interno pra ver qual que era a maior parmeirada. A maior, realmente, foi a perca dos títulos de 86 pra Inter e de 78 pro Guarani. Ah, o brasileiro. O brasileiro, mas também teve aquela maracutaia, tinha, tipo assim, mano, o Leão só encostou no careca e o careca fez, ah, aí expulsaram o Palmeiras. O Guarani também tinha um time muito bom na época, né? Tinha, mas o do Palmeiras não era tão ruim. Eu não lembro se, assim, obviamente, porque não era nascido. Mas, eu não sei se o Tele Santana já estava treinando o Palmeiras na época. Ah, é. Tinha, teve uma época, a primeira passagem do Tele foi 78, 79 ou só 79, que é o que gabarita ele pra levar pra seleção em 82. Então, só que teve assim, o Palmeiras teve umas coisas incríveis. Por exemplo, perdeu em casa de virada pro 15 de Jaú, valendo classificação pra uma semifinal ou pra uma final de 84. Palmeiras empatou em casa em 90 contra a Ferroviária. A Ferroviária já é rebaixada pra 2. Pra 2. É, e o Palmeiras ia pra uma final. A gente era pra ter pego ou o Bragantino ou o Novo Horizontino naquela final. Sim. O Palmeiras teve a B-Ossi de empatar 0x0 no Pacaembu, só de Palmeiras. Fora o Bragantino, fora o Campeonato Brasileiro. Isso marca menos porque não era título, né, igual o da Inter de Limeira. Era final, né, então é mais traumático, eu acho, até, né? É, porque assim... Como torcedor, assim... Já eram 10 anos de fila, né? Você tá muito próximo do título, assim, né? Você fala, hoje eu vou ser campeão. Você acorda naquele dia falando, hoje eu vou ser campeão. Não sei se você... Pra gente não ter essa recordação, mas... Não, mas... A gente vive hoje em dia finais, né? E a gente acorda no dia já pensando na festa. E aí a decepção é maior quando não vem, né? E assim, foram dois jogos no Morumbi. Morumbi lotado de palmeirenses. E até hoje, quem passou por isso... Não vou generalizar. Provavelmente muitos palmeirenses da época vão falar assim... Aquilo já passou. Realmente, aquilo lá já passou. Se você olhar... Mas quando o Palmeiras vai pra uma final contra um time pequeno... Como pegou já o Ponte... Não dá mais essa brecha. O Santos, os Corinthians, assim... A gente fica... O Santos, o Corinthians... Não, mentira. A gente tem que respeitar os rivais por mais que eles não estão lá com essas coisas. E aí... Obrigado.